Olá pessoal, hoje vamos falar sobre como os brasileiros gostam do café. Primeiro de tudo, nós bebemos café com suíter ou açúcar. Um monte de açúcar. Suíter no Brasil é chamado adoçante e açúcar, açúcar. No Brasil, nós bebemos uma pequena quantidade de café. Por isso, nós chamamos cafezinho. Oi, Cláudia. Oi, Andrew. Como foi a sua aula de portuguesa? Oh, minha aula de portuguesa foi incrível. Eu aprendi verbas irregulares. Oh, gostei. Você quer um café? Sim, por favor. Eu amo café. Eu sou americano. Eu beco meu café negro. Ok, você pode me passar o açúcar? Ok, ela gosta de açúcar, mas... É engraçado, você gosta de açúcar, né? É, uau, isso é muito açúcar. É, uau, isso é muito açúcar. É, uau, isso é muito açúcar. Ação. Direção. Ação. De novo, de novo, de novo. Pode ir com de novo. Caralho, quanto açúcar! Caralho, pão de açúcar! Caralho, pão de açúcar. Não. Não.